Vem cá, você quer acompanhar seus vídeos da Clauvin? Dá seu joinha aqui embaixo! Já pensou em ter uma lanchonete automática? A Clauvin oferece os serviços de instalação, abastecimento, manutenção e assistência para você não se preocupar com a sua venda e machine. Sua empresa precisa de uma máquina de gelo? As vantagens em alugar uma máquina de gelo são Não cobramos taxa de adesão e nem mão de obra Manutenção preventiva gratuita e melhor controle de custos Garantia na qualidade do gelo servido Você está planejando realizar uma comemoração? O aluguel de materiais para festas pode ser uma ótima opção Clauvin, soluções práticas para uma vida moderna